É pra quem essa capela aí? DJ Lerri? Não, é só pedrada, parça Pro DJ Lerri é só putaria, né? Nós pega, mas não se apega Senão ela se diverte Não quero nem saber nome Só vem pagando um boquete Bebe whisky, fuma um beck E depois dá uma sentada Sarra bem gostoso em cima da minha vara Oi, sarra bem gostoso em cima da minha vara Sarra bem gostoso em cima da minha Que eu chamo ela de safada Ela fica com mais tesão Do tapa na cara dela Ela chama de papazão Bate com a bunda no chão Sarra pros parceiro Bom, 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 bom E bate com a bunda no chão E sarra pros parceiro Bom, 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 bom Que eu chamo ela de safada Ela fica com mais tesão Tô tapa na cara dela Ela chama de papazão E on, on, on Bate com a bunda no chão Chão, chão, chão Sarra aqui no alemão On, 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 on Bate com a bunda no chão Chão, 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 chão Tá ligado, né? Você quer sentar por cima É só me chamar que eu vou Então trava a carrabeta Vai sentando com o popô Hilari, lari, lariê Oh, oh, oh Hilari, lariê Oh, oh, oh Vai travando carrabeta Vai sentando com o popô Vai travando carrabeta Vai sentando com o popô Vai novinha naquele pique É só me chamar que eu vou Hilari, lariê Oh, oh, oh Hilari, lariê Vai travando carrabeta Vai sentando com o popô Vai travando carrabeta Vai sentando com o popô Vai sentando com o popô É pra quem essa capela aí? DJ Lerri? Então é só pedrada, parça Pro DJ Lerri é só putaria, né? Nós pega, mas não se apega Senão ela se diverte Não quero nem saber nome Só vem pagando um boquete Bebe whisky, fuma um beck E depois dá uma sentada Sarra bem gostoso Em cima da minha vara Oi Sarra bem gostoso Em cima da minha vara Sarra bem gostoso Em cima da minha Eu chamo ela de safada Ela fica com mais tesão Do tapa na cara dela Ela chama de papaisão Oh, oh, oh Bate com a bunda no chão Chão, 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 chão Sarra com os parceiros Bom, 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 bom E bate com a bunda no chão Chão, 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 chão E sarra pros parceiros Bom, 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 bom Que eu chamo ela de safada Ela fica com mais tesão Do tapa na cara dela Ela chama de papaisão E oh, oh, oh Bate com a bunda no chão Chão, chão, chão Sarra aqui no alemão Oh, 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 oh Bate com a bunda no chão Chão, 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 chão Tá ligado, né? Você quer sentar por cima É só me chamar que eu vou Então trava a carrabeta Vai sentando com o popô E lari, lariê Oh, oh, oh E lari, lariê Oh, oh, oh Vai travando o carrabeta Vai sentando com o popô Vai travando o carrabeta Vai sentando com o popô Vai novinha naquele pique É só me chamar que eu vou E lari, lariê Oh, oh, oh E lari, lariê Oh, oh, oh Vai travando o carrabeta Vai sentando com o popô Vai travando o carrabeta Vai sentando com o popô Vai sentando com o popô Canal Funk Pra mim você é o mais pique Até a nada Amém